O Brasil é dependente das importações de fertilizantes. Em torno de 85% das suas necessidades de fertilizantes são importados. Isso traz uma série de problemas. Primeiro, porque a produção brasileira deve continuar crescendo. E essa dependência vai aumentar ainda mais se nós não tomarmos providência no sentido de incentivar a produção local. Segundo, o custo dessa importação deve aumentar ainda mais. Porque existe uma tendência a nível mundial do frete marítimo aumentar principalmente em virtude da redução de emissões e da possível taxação das emissões desse transporte marítimo. Hoje nós importamos do Canadá, da Rússia, antes da Bielorrússia, do Marrocos. Então, os três principais componentes do NPK nós importamos de vários países, várias origens. e viajam até o principal polo produtor, que é o Mato Grosso, mais de 10 mil quilômetros, chegando até a 15 mil quilômetros às vezes. Então, é importante essa redução, porque a gente fique menos dependente das importações, das flutuações de preço e do provável aumento de custo que nós teremos. Para incentivar a produção local, o importante, primeiro, é uma mudança tributária. Hoje, o tributo incide mais na produção nacional do que na importação. Então, isso tem uma distorção, uma distorção muito grave e que tem de ser corrigida. Além disso, nós temos de desburocratizar e facilitar a produção local, principalmente do croleto de potássio, que é o principal insumo para a principal cultura brasileira, que é a soja. A queda de preço de fertilizantes que está ocorrendo, ela se deve muito a uma normalização do mercado, porque teve uma alta muito expressiva durante o período de pandemia, quando o fluxo foi interrompido de suprimento. O Brasil conseguiu passar essa fase crítica, porém, hoje os preços estão voltando a uma normalidade, o que é muito bom para o produtor, porque ele tem maior competitividade, principalmente nesse momento que os preços dos principais produtos agrícolas que o Brasil exporta estão em queda.